Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós vamos ver como fazer um produto, como incluir um produto na nossa loja virtual. Um produto simples. Como eu falo a palavra, é muito simples. Vamos aqui, devemos entrar aqui, nesta parte, no lado esquerdo, WooCommerce, produto, adicionar novo produto. O produto simples normalmente é um produto que se vende em um item só. Não precisa de várias mudanças, de várias ações, é bem simples. Então vamos vender, vamos criar esse produto, vou criar carro. Criar um produto carro. Descrição do carro. Aqui nós podemos pôr imagem, coisa para isso, rimando as aulas do WordPress, que está na minha página de criação de site, do meu site. Vamos qua. Aqui nós podemos pôr a descrição. Temos muito espaço para pôr a descrição, não tem problema. Aqui nós vamos configurar, adicionar as fotos. Vamos adicionar uma foto nova. Se está na nossa baqueira, biblioteca, tudo bem. Se não está, vamos aqui no enviar arquivo e vamos selecionar o arquivo da pasta do nosso computer. Aqui nós podemos editar a pasta que a gente quer. Neste caso vou adicionar este carro. Ok? Então vou abrir, caricar um carro, a imagem que precisa, e definir imagens do produto. Neste caso ele aparece neste quadradinho, mas na verdade não vai aparecer isso lá. Ok? Isto é porque o file de imagens que eu cariquei é uma imagem de PNG. Mas não tem problema. Depois vou mostrar como vai aparecer. É o modelo de imagem. Aqui embaixo nós vamos aporre a parte da galeria dos produtos. O que é a galeria dos produtos? A galeria dos produtos são as imagens que estão embaixo do nosso produtos. Ok? Então vou adicionar várias imagens. Pode adicionar uma cada vez. Ou bem mais rápido e adicionar junto. Ele carrega já na hora no nosso computador, no nosso site. Ok? Então eu adiciono todas as imagens. Estão marcadas as três imagens. Vou aqui e aqui apareçam três imagens. Daqui a pouco vamos ver exatamente onde vai aparecendo isso. Aqui é a categoria dos produtos. No caso pode ser categoria Godzillaöt15 e de carro, de outras coisas. Aqui é a etiqueta de produto e qual é a etiqueta? A etiqueta é um um ... um target, digamos assim que permite ao comprador que quando vai por, por exemplo, carro Mercedes, carro Porsche, carro Ferrari, o Google ou outros sites de pesquisa vão ver onde tem aquela palavra o carro Ferrari. Que nesse site tem a palavra carro Ferrari, aparece devagar em cima no ranking do posicionamento do site de pesquisa. Pode ser o Google, Yahoo, qualquer um. Este manda ao site de pesquisa as informações do tipo de produto que nós temos na nossa loja virtual. Então é uma coisa bem importante, é conciliado por só palavras inerentes ao produto e não por palavras que não sejam da pesquisa só para receber visitantes. Não serve porque depois o visitante sai logo e o site fica penalizado. Ok, então é bom por só palavras inerentes ao nosso produto. Ok? Perfeito. Aqui temos como salvar a bolsa como rasgugio. Então, esperamos de ver um pouquinho a situação. Aqui é como visualizar o produto. E aqui é como publicar. Neste caso, vamos pôr uma descrição do produto. E aqui vamos pôr o preço, que pode ser R$2.000, ok? Não precisa pôr ponto, ok? Não precisa pôr, só vírgula depois de R$2.000, ok? Se o preço está em promoção, podemos adicionar aqui o preço. E neste caso, quando aparecer na loja, ele ficará cancelado R$2.000 e aparecerá R$1.900, ok? Perfeito. Ok? Perfeito. Então, este está tudo pronto. Se tem um inventário, seria de dizer, eu quero habilitar o gerenziamento do stock. Tenho 20 autos, não tenho mais que isso. Então, passo o gerenziamento do stock, aparece outra icona, gerenziamento quando tenho de stock. No nosso caso não precisa, então vamos, ok, vamos na frente. Situação do stock. É em stock, perfeito. Se não está, fora do stock. Neste caso, a pessoa não poderá comprar o nosso produto. Aqui, vendendo individualmente, significa que se eu tenho este carro, vou dar de promoção, por exemplo, para uma só pessoa. Cioè, um solo carro, por cada cliente. Então, eu meto habilitar para permitir que venda um só produto por pedido, ok? Neste caso, pode pegar 20 carros. Não tem problema. Entrega aqui, precisa ter 7 expedições. Neste caso, não tem, então não precisa. Para aumentar a venda, se pode pôr um produto relacionado ou um produto cruzado. A diferença está que o produto relacionado é algo, por exemplo, que pode servir para o nosso carro. Pode ser um implante stereo, porque o carro é sem radio. Então, eu quero pôr uma opção de pôr outro sujeito no carro. Diferente da venda cruzada, a venda cruzada são mais ou menos 8, por exemplo. Rispetto ao carro, na venda cruzada, pode ser outro tipo de carro diferente. Onde você pode ter outro tipo de opção. A primeira parte da venda, que seria produto relacionado, a primeira parte é algo que pode dar valor àquele produto. Então, você pode adicionar para aumentar o volume de venda. Neste caso, a venda cruzada pode ser uma coisa que vai substituir o mesmo produto. E também, no outro produto vai aparecer este produto. Porque o carro pode substituir o produto com o nosso produto. Aqui, se tem um grupo, neste caso, é só digitar o primeiro 3, que já aparece o produto. Esta loja estamos fazendo agora, então, não tem nada ainda. Atributos, não é o caso de adicionar agora, porque não é um produto variável, configurável. Então, não precisa mexer. Avançado, se eu quero por uma nota, antes de comprar, dar um ordem no menu, ou habilitar e ou desabilitar as avaliações do cliente. Agora vamos a publicar este produto. Vamos ver como aparece na nossa loja virtual. Neste caso, vou clicar aqui, eu fiz já um outro vídeo, adicionei um outro produto. Neste caso, as imagens são diferentes, ok? Do tamanho, porque são aulas testes. Normalmente, é sempre conciliado. Eu fiz de propósito isso. Porque normalmente, estou mostrando para você, quando o tamanho é diferente. Normalmente, é recomendado que os produtos na parte diferente. Sejam todos do mesmo tamanho, para dar uma alineação do produto. Mas, até que apareça assim, quando você pode por um outro produto, o produto que irá na parte de baixo, a outra fila, ou outra andada na parte de baixo, será tudo alineado de qualquer jeito. Então, não aparecerão muitos produtos em cima. Ficará alineado. Só que aqui, eu fiz de propósito isso, é importante colocar as fotos 300x200, 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 300x200. Fazendo desta forma, ele fica tudo bem alineado, ok? Agora, vamos entrar no produto. Aqui, nós podemos notar os preços, os 2000, está cancelado. E aparece só 1900, ok? O produto está em promoção. E eu vou entrar no produto, que deve melhorar o produto, ok? Vou entrar no produto e já vejo esse tamanho. Mesma coisa, vou mostrar para você, quando as fotos não são iguais, não são do mesmo tamanho que acontece. Olha, é horrível isso, pessoal. Então, o conselho é de porre as fotos do mesmo tamanho. O tamanho interno do produto pode ser grande, mas se é só, por exemplo, 400x600, que sejam todos 400x600. Fazendo assim, não acontecerá este problema. Que estou mostrando para você aqui, tá? Acho uma coisa muito feia isso, ó. Tem que voltar aqui, pegar e bater, ok? Então, isso é muito importante que aconteça e aqui nós podemos incluir a quantidade do pedido para fazer e depois, ao fim, finalizar, graças a Deus, com a nossa compra, ok? Pessoal, feito isso é tudo, por enquanto agora, e eu dou um abraço a todo mundo que está me seguindo, até logo, tchau! Tchau!